Olá, tudo bem? Eu sou o professor Hidalgo e estamos começando mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Eu tenho 1,75m, 36 anos, tenho barba e utilizo óculos. Também estou utilizando a camisa do pré-ENEM SEDUC 2022. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de conjunto, de teoria dos conjuntos e hoje vamos começar com a ideia de união. União. A união de dois conjuntos A e B é formada por todos os elementos que pertencem a A e a B. A união de dois conjuntos sempre resultará em todos os elementos de ambos os conjuntos, sendo apresentados apenas uma única vez e representada pelo símbolo U. Esse sendo representados apenas uma única vez significa, então, que ele não vai se repetir quando houver, então, um elemento igual em A ou em B. Então, nós vamos para o quadro, então, para poder dar continuidade. Aqui nós temos, então, a ideia de união e, no exercício como exemplo, nós temos o conjunto A e o conjunto B, onde o conjunto A tem os elementos menos 3, menos 2, menos 1 e 0 e o conjunto B, nós temos os elementos, então, menos 1, 0 e 1. O que acontece? Se eu for fazer a operação A união com B, eu vou colocar o igual, abrir chaves e colocar todos os elementos de A e de B. E, geralmente, se faz isso em ordem crescente da esquerda, então, para a direita. Como é que a gente vai fazer isso, então? O número menor aqui entre A e B é menos 3. Na sequência, nós temos menos 2. Na sequência, nós temos menos 1. E notem que menos 1 se repete aqui. No entanto, vamos colocar apenas uma vez o menos 1. Nós temos 0 e 0. Então, vamos colocar apenas um 0 aqui. E nós temos 1. Então, a resultante da união do conjunto A com o conjunto B é menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. A forma como nós representamos por diagrama isso é mais ou menos assim. Nós colocamos, então, o conjunto A. Nós colocamos, então, aqui ao lado o conjunto B. Estabelecemos uma intersecção entre esses dois conjuntos, ou seja, aqui no meio vamos colocar os elementos que eles têm em comum e vamos distribuir, então. O que eles têm em comum, então? Bom, vou pegar a caneta vermelha para circular. Eles têm em comum, então, aqui o menos 1, que tem tanto em A quanto em B, e o 0. Então, eles compartilham dois elementos, 0 e menos 1. E no A nós temos mais 2, então, menos 2 e menos 3. E aqui, se a gente olhar o círculo, então, o diagrama de A, nós temos respectivamente aqueles elementos. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E B, nós já determinamos aqui, então, menos 1 e 0, como sendo igual ou incomum a A. E nós temos apenas o 1 aqui, então. Então, em B nós temos três elementos, menos 1 e 0, aqui no meio, menos 1 e 0 e 1. Então, quando eu penso, quando eu penso, eu vou colocar aqui ao lado. Quando eu penso, então, na ideia de união, eu vou pensar em dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. E vou pensar em todos os elementos que ele tem em A, em todos os elementos que tem em B, e todos os elementos que ambos compartilham, ou que tem nos dois conjuntos, os elementos iguais. Ok? Então, vamos lá. A leitura é, aqui, A união B. Então, ou A união com B, para ser mais, assim, simplista. A união com B, nós temos A união, então, aqui no desenho não está aparecendo, mas teria que estar, então, todo esse conjunto A pintado, e todo o conjunto B pintado, inclusive a intersecção, aquilo que eles têm em comum, como eu fiz recentemente agora no quadro. Ok? Então, dando continuidade. Intersecção. Intersecção, então, nós temos o conjunto intersecção de A com B, pelos elementos comuns de A e B, ou seja, aquilo que ele tem, o que os dois elementos têm de iguais. Certo? É um conjunto de elementos que simultaneamente pertencem aos dois conjuntos, ou seja, simultaneamente ao conjunto A e B, representada pelo símbolo, esse aqui, que parece um U de ponta cabeça, um U virado, então. Então, aqui nós temos esse exemplo e vamos fazê-lo, então, para poder reafirmar o conceito de intersecção. Então, aqui nós temos esse, fazer essa divisão aqui, nós vamos continuar, então, com a ideia de intersecção. Então, intersecção tem esse símbolo aqui e nós temos intersecção. E a intersecção, então, do exemplo que nós temos é a seguinte, nós temos o conjunto A, que é dado por menos 3, menos 2, menos 1 e 0, e o conjunto B, que é dado por menos 1, 0 e 1. Então, A intersecção com B, será os elementos que estão em A e que também estão em B. E aqui basta a gente circular que a gente vai conseguir visualizar de forma bem simples isso. Então, aqui, ó, menos 1 tem em B e também tem em A, 0 tem em B e também tem em A, os demais apenas em A ou em B. Então, nesse sentido que eu tenho que a intersecção, aquilo que eles têm em comum, são apenas dois elementos. Então, menos 1, 0, tchara, está pronto. Bem simples, é bem fácil de fazer, basta ver o que eles têm de igual. E a representação da intersecção, para a gente visualizar no diagrama, aqui, ó, intersecção, para visualizar no diagrama. Então, a gente faz assim, ó, a gente coloca, então, o diagrama de A, o diagrama de B, e a intersecção vai ser somente o que ambos compartilham de igual, o que ambos têm em comum. É importante se alientar isso. Então, o que eles têm em comum aqui, neste caso, menos 1 e 0. Vamos dar continuidade, então. Então, conjunto vazio. Conjunto vazio não possui nenhum elemento. Conjunto vazio não possui nenhum elemento, e sua representação pode ser feita utilizando essas duas simbologias aqui, ó. Essa ou essa. E também, agora, nós vamos retomar, então, e fazer o exemplo. Lembrando, nunca pode colocar, então, este símbolo dentro desse. É muito comum em vestibulares cair esse tipo de questão, e os alunos, os estudantes, então, errarem, em função de colocar um símbolo dentro do outro. E esse símbolo duplicado, sim, ou sobreposto, não existe. Ok? Então, agora, nós vamos falar sobre o conjunto vazio. Conjunto vazio. E o conjunto vazio, ele pode ser representado, então, desta forma, certo? Duas chaves vazias, sem nada dentro, né? Ou, ou então, esse símbolo aqui, ó. Certo? Nunca faça isso, gente. Isso aqui, ó. Colocar as chaves e colocar, então, aquele símbolo dentro. Isso aqui está errado, certo? Não existe. Eles considerem essa ideia. Nunca usem esses dois símbolos. Nunca coloquem isso no meio das chaves. Ok? Então, o exercício que nos dá ali, nós temos o exemplo A e B, ou melhor, o conjunto A e B, e o conjunto A é dado por zero, menos um, menos dois. E o conjunto B, então, vou colocar aqui embaixo, o conjunto B é dado por um, dois e três. Então, vamos lá. Conjunto vazio. Como é que a gente vai determinar o conjunto vazio aqui? Na verdade, a gente vai pensar no conjunto A intersecção com B, ou seja, o que eles têm em comum, e se a gente for analisar, então, aqui, ó, os elementos de A, zero, menos um e menos dois, e os elementos de B, então, um, dois e três. Eles não têm nada em comum. Ou seja, não compartilham de nenhum elemento. Nesse sentido, a resposta correta aqui, então, vai ser isso daqui, ó. Vai ser, abre chaves, fecha chaves. Não precisa fazer mais nada. Essa é a resposta certa. Ou então, se vocês preferirem, podem utilizar, então, a outra simbologia, caso vocês prefiram, mas nunca as duas juntas. Ok? Pode usar esse símbolo aqui, ó. Certo? Conjunto vazio. Por quê? Porque a intersecção do conjunto A com B não tem nenhum termo, elemento em comum. Então, vamos lá, continuando. Diferença. Bem, o conjunto diferença de A e B é formado por elementos de A que não pertencem a B. No caso, é um desconto. É como se fosse tirar, aqui nós temos aqui, ó, esse exemplo de A menos B, é tirar todos os elementos de B que constam em A. Correto? Aqui nós temos, nesse exemplo aqui, ó, o conjunto A dado por menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E o conjunto B é menos 2, menos 1, 0 e 1. Extraindo os elementos de B que constam em A, ou seja, se eu estou descontando B, estou tirando os elementos de B. Então, vai sair aqui, vai sair o menos 2, vai sair menos 1, vai sair 0 e vão sobrar menos 4 e menos 3. Então, a resultante de A menos B é menos 4 e menos 3. Correto? A gente vai fazendo o quadro igual para poder afirmar esse conceito. O conceito de diferença é um conceito bem simples e vocês, então, prestando atenção e fazendo exercícios, vão conseguir, então, fazer a prova do Enem com essas ideias, esses conceitos básicos de teoria dos conjuntos, que é muito importante tanto para o raciocínio lógico quanto para a resolução de questões, inclusive de outras áreas como natureza, por exemplo, da física, da química. É importante que vocês se atentem aos detalhes da estrutura lógica, então, que tem no enunciado dos exercícios e a matemática implícita ali. Então, nós temos aqui a ideia de diferença. 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 Ok. A ideia de diferença. Diferença, então, nós temos aqui A menos B. É o que eu vou fazer a operação aqui. Nós temos o conjunto A dado por menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E o conjunto B, então, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, o conjunto A confirmando, então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Conjunto B, então, menos 2, menos 1, 0 e 1. E eu vou fazer a operação, então, A menos B. Como fazer A menos B? Eu vou excluir, então, os elementos de B que constam em A. É isso que eu vou fazer. Eu vou tirar os elementos de B que constam em A. Significa, então, que aqui, eu tenho menos 2 em B, então, menos 2 de A sai fora. Eu tenho menos 1 em B, então, menos 1 de A sai fora. Então, eu tenho aqui também 0 em B, então, esse 0 aqui sai fora. Sobrando, então, menos 4 e menos 3, respectivamente. Menos 4 e menos 3. Olha como eu faço. Muito simples, muito fácil, e o objetivo de fazer. Basta extrair, então, os elementos do segundo termo, do segundo conjunto. E é importante lembrar, também, que essa notação A e B é uma notação didática, uma notação didática para que vocês aprendam. O conjunto pode ser conjunto B menos P, conjunto C menos H, a nomenclatura, então, ou seja, o nome do conjunto aqui é relativo ao enunciado do exercício. O enunciado do exercício vai te determinar se aquele conjunto é A, é B, é C, é P, isso depende muito do autor do livro que vocês estão utilizando, então, ou mesmo do exercício proposto pelo professor de vocês, ok? Então, vamos lá, continuando. Então, exercícios de fixação. Aqui a gente vai fazer alguns exercícios onde nós temos aqui a ideia de união e intersecção. União, aquilo que eles têm de igual, e intersecção, aquilo que eles têm, aliás, união, deixa eu só corrigir aqui, união é aquilo que, é a junção, então, é a união, é a reunião de todos os elementos que constam tanto em A quanto em B, isso é união, e intersecção é aquilo que eles têm em comum. Então, nós vamos colocar, vamos descorrer, então, descrever cada um desses conjuntos para poder fazer essa atividade, reafirmando os conceitos necessários, então, para a ideia de teoria dos conjuntos. Então, nesse exercício nós temos o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, respectivamente, o conjunto A nós temos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, o conjunto B nós temos 0, 2 e 4, e o conjunto C nós temos 1, 3 e 5. E agora nós vamos fazer as operações, certo? A, B, C, D, E e F. Então, A, união com B, A, união com C, B, união com C, A, intersecção com B, A, intersecção com C, e B, intersecção com C. Então, a gente vai fazer isso aqui agora, passo a passo, de forma bem, bem, bem calma, para que vocês reafirmem os conceitos. Então, eu tenho A, união com B, A, união com B, eu vou unir, vou juntar, vou agrupar todos os elementos de A com os elementos de B. Então, se eu juntar A com B, vejam bem, zero, dois e quatro, ou seja, zero, dois e quatro, já constam em A. Então, A, união com B, é o próprio A. Então, basta descrever aqui o A, passo a passo, termo a termo, que eu vou ter, então, a união dos dois conjuntos. E lembrando que eu não preciso, não devo repetir, então, os elementos que constam em B. A, união com C, mesma situação, tem 1, 3 e 5, 1, 3 e 5, a união dos dois, será o próprio conjunto A. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. B, união com C. Se eu juntar B com C, eu vou ter a resultante, então, em ordem, né, gente? Zero, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Então, juntando B e C, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. Iniciando, claro, em zero. Agora, até esse momento, eu estava fazendo a operação, vejam bem, de união, eu estava juntando os elementos, ou seja, reunindo os elementos de um e de outro conjunto. A partir desse momento, eu vou estar pensando o quê? Na intersecção, que é aquilo que eles têm em comum, aquilo que eles têm de igual. O que A e B têm igual? O próprio B, né? Ou seja, A e B têm igual 0, 2 e 4. Então, 0, 2 e 4 é a intersecção, é aquilo que A e B têm em comum. 0, 2 e 4. Intersecção de A com C, é o próprio C, né? 1, 3 e 5. Então, 1, 3 e 5 é aquilo que eles têm em comum. 1, 3 e 5. E aqui nós temos a intersecção de B com C. Se nós olharmos B, tem 0, 2 e 4. C tem 1, 3 e 5. Eles não têm nada em comum. Então, a intersecção entre B e C, nós vamos ter, então, um conjunto vazio, porque não tem nenhum elemento. Eles não compartilham de nenhum elemento comum. Ok? Então, vamos continuar. E aqui está, então, nosso gabarito, né? Confirmando, então, A união com B, A união com C e B união com C, que é o próprio conjunto A. Na D ali, nós temos o quê? 0, 2 e 4. Ok? Na E, nós temos 1, 3 e 5. E no último, nós temos, então, utilizando esse símbolo aqui, poderia ser, claro, o outro, né? Conjunto vazio da intersecção de B com C. Conjuntos numéricos. Bem, vamos para uma parte um pouco teórica para pensar um pouco sobre conjuntos. Os conjuntos numéricos, na forma como estão organizados atualmente, são o resultado de uma evolução científica. A compreensão de conjuntos é a principal base para o estudo da álgebra e de conceitos de grande importância na matemática, como funções e inequações. A notação que usamos para conjuntos é sempre uma letra maiúscula do nosso alfabeto, por exemplo, conjunto A ou conjunto B. Isso eu já havia afirmado, então, acredito, na primeira aula, que sempre quando a gente se referir a um conjunto, utilizar letra maiúscula, ok? E aqui, então, para finalizar, nós temos esse exercício do Enem, onde nós temos aqui dois gráficos, correto? E nós vamos ler o enunciado para depois, então, analisar esse gráfico para poder achar a solução. Então, para convencer a população local da ineficiência da companhia telefônica Vila Tel na expansão de ofertas de linhas, um político publicou no jornal local o gráfico um abaixo, que é esse aqui, que é o primeiro gráfico que o enunciado está se referindo. A companhia, então, Vila Tel respondeu publicando dias depois o gráfico onde pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas. telefônicas. O fato é que no período considerado foram instalados efetivamente 200 novas linhas telefônicas. O que significa? Que efetivamente foram 200 novas linhas telefônicas independente do gráfico que estiver ali. Ou seja, os gráficos eles vão estar apontando e aqui eu vou passar para o próximo para a gente poder analisar. Aqui eu tenho nessa questão aqui, nesse slide, nós podemos analisar a diferença de linhas instaladas no primeiro gráfico, no gráfico 1, ele começa em 2000 e termina em dezembro, ou seja, em janeiro tem 2000, em dezembro nós temos por referência gráfica aqui 2200, o que de fato confere então com essas 200 novas linhas que constam no enunciado. Aqui também o gráfico nos mostra no segundo gráfico que em janeiro ele começa com 2000 linhas e em dezembro então ele termina com 2200. Ou seja, ambos os gráficos estão nos dando o valor de 200 novas linhas telefônicas. Ok? Então nós vamos pegar, analisar esses gráficos e poder concluir então qual é a resposta certa. Ok? Então eu vou passando uma a uma e a gente vai analisando. Então, a primeira afirmação diz o que? Letra A. O gráfico 2 representa um crescimento real maior do que o gráfico 1. E isso está errado. E por que está errado? Porque ambos os gráficos apresentam o mesmo crescimento real. Note que em ambos os gráficos o período analisado é o mesmo. De janeiro a dezembro e o crescimento é o mesmo. De 2000 para 2200. Ou seja, entre janeiro e dezembro para ambos os gráficos o crescimento é de 2000 para 2200. então a afirmação ali que o gráfico 2 apresenta um crescimento real maior está errada essa afirmação. Então a primeira opção não confere qual é a verdade. Então a primeira opção é errada. Letra B. O gráfico 1 apresenta crescimento real sendo o 2 incorreto. Também errado. Por quê? Porque ambos os gráficos apresentam o mesmo crescimento. Por isso não podemos dizer que um deles apresenta o correto quando ambos apresentam as mesmas informações. Por que as mesmas informações? Porque volta a afirmar de janeiro a dezembro tanto no gráfico 1 quanto no gráfico 2 o crescimento é de 2000 para 2200. Basta analisar a escala do gráfico. Letra C. O gráfico 2 apresenta um crescimento real sendo o gráfico 1 incorreto. Errado também em função de que vale a mesma justificativa da alternativa anterior. Ambos os gráficos apresentam o mesmo crescimento de 200 linhas telefônicas. Então, letra D. A aparente diferença do crescimento nos dois gráficos decorre da escolha das diferentes escalas. E aí está a alternativa correta, letra D. Por que? No gráfico 1, vejam o gráfico 1, temos a impressão de que o crescimento da oferta de linhas foi lento. Já no gráfico 2, temos a impressão pela disposição, a impressão de que o crescimento foi rápido. Entretanto, quando olharmos as informações do gráfico, os valores são idênticos. Então, na verdade, tanto o gráfico 1 quanto o 2, eles nos trazem os mesmos dados, certo? Do período de janeiro a dezembro, um crescimento de 200 linhas. Então, a resposta certa é essa, letra D. a aparente diferença de crescimento nos gráficos decorre da escolha das diferentes escalas. E nós temos aqui a opção B também, onde os gráficos são incomparáveis, certo? Pois usam escalas diferentes. Errado! Embora o fato de que os gráficos utilizam escalas diferentes dificulte a comparação, é possível sim comparar ambos os gráficos e verificar que as informações são as mesmas. Então, aqui, nessa questão de Enem, a resposta certa é a letra D. Vamos ler de novo. A aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da escolha das diferentes escalas. Então, a gente analisando isso, um gráfico como esse, os dois gráficos que estão disponíveis aqui, a gente tem que sempre verificar o quê? A escala, o que está nos dando, quais são os dados, o período, e aqui, o período é o mesmo de janeiro a dezembro e o crescimento, a disposição dos gráficos nos dá uma impressão. No entanto, se analisarmos os dados existentes no gráfico, a gente consegue, então, definir o que realmente está acontecendo ali. Ok? E, então, essa foi a aula, a terceira aula. Agradeço a atenção de todos. Eu sou o professor Hidalgo, espero que vocês tenham gostado, então, dessa aula. Fica aqui, então, para quem quer me conhecer mais, conhecer meu trabalho, as minhas redes sociais e um bom estudo. Até a próxima. Feito! Tchau! Tchau! Tchau!